Olá amigos da TV Mais, mais uma vez estamos aqui para apresentar a vocês a coleção da Chaplin. Coleção de verão, alto verão 2019, que por sinal está maravilhosa, muita novidade de tecido, modelagem. Vocês vão acompanhar aí. Vamos dar início na camisaria. Nessa coleção tem muita mistura de fio, muita camisa de linho com algodão, umas camisas mais leves. Por esse calor intenso nosso, desse verão que promete, várias cores, manga curta, manga longa, a maior parte está na manga longa, olha, todo linho com algodão. São camisas para você usar com bermuda, com calça, que é a tendência desse verão, usar camisas manga longa com bermuda. Fica muito bonito, mesmo no Baile da Havaí, Réveillon, tem muitas essas opções para vocês aqui na Chaplin. Não só as camisas lisas, mas também vocês vão ver as camisas diferenciadas. Olha, no xadrez, olha, no listrado diferenciado, linho com algodão. Olha só as aqui, linho com algodão no listrado, olha que linda. É uma camisa que, na verdade, ela vem com os botões, dá para virar uma bata. Isso é novidade, você encontra somente aqui na Chaplin. Olha, olha o quadriculado, linho com algodão. Olha que camisa linda, maravilhosa. Lembrando para vocês que as camisas vão do tamanho 1 ao 7, algumas, nem todas, tá? Ou do P ao X, GG. Dando continuidade na linha da camisaria, olha a tendência, além das camisas de linho com algodão, que nós acabamos de falar, olha essas floral, que é uma das maiores tendências do verão. Olha que lindas as camisas da Algoche, do P ao GG, na Slim, super slim. Olha que linha diferenciada. Todas as estampas exclusivas, isso você vai encontrar aqui na Chaplin. Além das floral, temos também, olha aqui umas estampas no próprio tecido, olha, mais discreta. Para você que não quer uma estampa mais marcante, mais discreta, temos as estampadas. Mas a tendência forte mesmo seria esses florais, essas estampas que está, a tendência que está em alta. Na coleção de camisaria, eu não podia deixar de apresentar a vocês as jeans que continuam na coleção. Aqui tem um jeans lixado, olha, um jeans lindo, bem lixado, um Delavé, mas um diferenciado, um lixado mesmo. Um jeans tradicional, olha, todas com umas golinhas mole, bem esportivo, que dá para você usar com uma bermuda, mais espojada, tá? E a linha tradicional, que dá individual para quem conhece. São os quadriculados pequenininhos, em alta, todas elas. Agora vieram algumas diferenciadas com umas golinhas no colarinho, botãozinho no colarinho, diferente. Todas 100% algodão. Também repetindo, do tamanho, algumas do tamanho 1 ao 7, ao do P ao GG. E temos também, olha, as camisas xadrez, que continuam em alta, que são os quadriculados maiores, né? Olha que proposta de tecido maravilhoso, exclusivo, isso da individual, você encontra aqui na Chaplin. Eu poderia deixar de apresentar a vocês a linha das Batas, que é outra tendência, que é outra proposta da Chaplin para esse verão. As Batas, agora chegando aí, os bairros do Havaí, Réveillon, final do ano, praia, casa certinho com as Batas. Todo o tecido leve, alguns linhos com algodão, olha que maravilhosa, essa rosa, branca, amarela. Agora também temos umas Batas também no floral, olha que coisa linda. Também do P ao GG. Essa é uma linha com algodão. E temos outras mais para entrar até no final da coleção, apresentando algumas que chegaram no momento, mais ou menos um mix para vocês terem ideia do que a Chaplin tem de Bata para esse verão. Para finalizar então a linha de camisaria para vocês, a gente vai apresentar aqui algumas cores, alguns modelos, na Classic e na linha Executiva. São as camisas mais para terno, para gravata, com as palas mais durinhas, fica... Que ideal mesmo para gravata, camisa mais social. Apresentando para vocês aí cinco modelinhos, que tem uma variante de cor bem grande também, lembrando que ela vai do tamanho 1 até o tamanho 7. Isso é camisaria da Individual. Vamos falar agora da malharia, dando início aqui nas polos. E falando em polo, não tem como não falar em individual, que é uma referência em polo, em termos de qualidade, variedade. Isso daqui vocês vão encontrar só na Chaplin. Olha, é uma malha com um linho, é uma mistura de fio. Isso vocês vão encontrar aqui, isso é individual. Variantes de cores, tá? E além das malhas convencionais, vocês vão encontrar aqui o Pima. Quem conhece, já usou, sabe o conforto que é essa malha no dia a dia. E as variantes de cor, no jacar, peças maravilhosas. E lembrando, as polos, uma boa parte vai do tamanho P ao XGG. Isso você encontra aqui, na Chaplin. Continuando na malharia, vocês vão ficar aqui com essas imagens agora aqui, de uma linha diferenciada que a Individual lançou, que é o índico na malha. Olha, isso aqui tudo é um índico, olha. Lixado, olha que peça diferenciada. Lavada, também lembrando vocês algumas do P ao XGG. Umas linhas bem diferenciadas mesmo, olha. Essa também no algodão, no jacar. Olha que peça. Maravilhosa, linda. A Paco, para quem sabe, também uma linha mais jovial também. Tem bastante camiseta na Gola V. Todas elas com elastano, lembrando. A maior parte da Paco, todas com elastano, tá? E aqui, a linha básica. Não só da Individual, como a da Algoche. É uma opção excelente agora, para esse final do ano, para presentear. Ou para o amigo secreto. A variante de cor é grande. Olha que cores maravilhosas a linha básica da Individual. Falando em calça, não tem como não falar Chapman. Porque a variante de calça aqui é muito grande. Desde na coleção jeans, uma tradicional sem lavagem. Olha que calça linda, não tem lavagem, nada. Há umas lixadas, umas calças mais espojadas, rasgadas. Uns de laver, olha que calça linda, lavagem localizada. Todas elas com lycra. Umas calças mais espojadas, também toda rasgada. Olha, isso no masculino. Numeração 36 até o 54. Olha só, na linha Social Sport. Que lindas são as calças. Na preta, azul marinha, mostrando aqui meia dúzia de cores. Todas de lycra, todas com algodão e lycra. Todas, bolso faca, um social esporte. Olha, na CAC, na CRU, na azul marinho. E temos também, lembrar vocês, nós temos também a calça social. A preta. Precisa trabalhar no banco, exige um uniforme. Nós também temos elas do 38 até o 54. E a grande sensação do momento são essas calças de sarja. As calças, olha. Essa no caso aqui é uma sarja lavada, estonada. Olha que calça maravilhosa essa, olha. Que é a tendência para esse verão aí. Essas calças coloridas. Óbvio, você vai ficar com as imagens, com as cores. São fantásticas essas calças, lindas. Falar em verão, calor, não tem como não falar em bermudas. Bermudas, vocês sabem que é aqui na Chaplin. Olha a opção de bermuda que eu vou apresentar para vocês. Começando nas bermudas jeans aqui. São jeans, mas são as bermudas diferenciadas, lavadas, estonadas, com os poá, olha só. Com os poazinhos, toda lixada. Olha a diferencial. Todas elas com lycra. As bermudas também. Do 36 até o 54. Olha a opção de bermuda na color, nas coloridas. Todas elas com lycra. Com lycra. Olha, a bermuda branca, agora para o final do ano, Réveillon, Baio do Havaí. Não só a branca, porque hoje você tem a opção de cores maravilhosas de bermuda. Lindas. E tem na linha também mais casual, nessas linhas diferenciadas. Olha essa aqui. Bermuda de linho com algodão. Olha que bermuda fantástica. Também, lembrando que a maior parte delas vai do 38 ao 54. Olha isso. Uma bermuda também da base. Olha que bermuda linda. Uma mistura de fio, bermuda bem leve. E também não tem como não falar das bermudas aqui, floral, né? Que tem uma maior tendência agora para esse verão, né? Olha que bermuda fantástica esse verão. Baio do Havaí, Réveillon, final do ano. Uma bermuda dessas que você usar com aquelas batas que a gente falou no início da gravação. Vai ficar fantástica. Linda. Uma grande opção para esse verão 2018, 2019. Falando em coleção de verão, vamos apresentar para vocês aqui. Coleção de bermuda de água, os tactel, os bermuda floral, a sunga. Olha aqui essas bermudas. Bermuda a gente trabalha com bermuda HD e da Oneu. Todas as bermudas, olha que bermuda diferenciada. Vocês vão encontrar aqui na chápe, do P ao GG. Alguns do 38 ao 52. Todas elas, olha, com laica, com neoprene. Olha, que bermuda diferenciada. Isso daqui vocês vão encontrar na chápe. Olha que bermuda maravilhosa. Linda, linda, linda. Diferente do que vocês veem aí no mercado. Aí temos aqui as sungas. Tem dentro a sunga floral, as tradicional. Olha, os boxers. E não poderia deixar de falar aqui para vocês, a opção grande, que é uma grande tendência para esse ano, são os boxers, os boxes floral, tá? Que vai do P ao XGG. Lindo. Olha só quantas estampas diferenciadas nós temos aqui na chápe para oferecer para vocês. Olha que bermuda maravilhosa. Shorts, um boxer. Isto é Chaplin. Lembrando vocês, então, que a Chaplin trabalha também com blazer e ternos. Vamos dar início aqui num blazer da Algoche. É um 100% algodão, olha. Bem esportivo. Você usar aí com uma calça social esporte. O mesmo com jeans. Ó. Com elastano. Nesse tom cru. Vamos falar, então, agora, do esse blazer aqui, que é um blazer preto. Mesmo segmento do outro, só que esse é todo forrado, de algodão, também com elastano. Vai do 44 até o 60. Isso daqui você encontra na Chaplin. Falando em terno, agora, a Chaplin está com quatro variantes de cores e de ternos para essa coleção. Que é o preto, olha, todo forrado. Olha o acabamento desses ternos aqui. Todos eles com poliéster, viscose, forrado. Lembrando do tamanho, 44 aos 60, alguns até os 62. Esse é um preto. Todos eles no slim. Esse é um azul marinho. Olha o acabamento desses ternos. Maravilhoso. Aí temos agora, que é uma tendência muito forte para esse verão. São o cinza, o chumbo. Olha o acabamento desse terno. Todos da Raffer, trabalhando com os ternos. Lembrando vocês, trabalhando com o terno da TNG e ternos da Raffer, tá? Olha, e esse daqui é um chumbo. Finalizando aqui para vocês. Olha o acabamento. Todos eles no slim. Tecidos exclusivos. Isso daqui vocês vão encontrar na Chapri. Lembrando vocês, clientes, que nós temos uma parceria com a Alfaiate. Vocês vindo aqui, a gente faz todos os ajustes necessários do terno. Fica... Você sai com o terno aqui perfeito para uso, ok? Finalizando aqui a coleção. Vamos dar uma resumida um pouco na linha de acessórios. Calçado, chinelo, cuecas, gravatas. Vocês vão ficar com as imagens. Só lembrando vocês que todos os sapatênis nossos, são todos de couro. 100% couro. Todos costurados. Além dos sapatênis, então vamos falar da linha social. São sapatos... Olha, para você usar com terno, na linha mais social, casual. Olha que lindo. Também todos de couro, tá? Os chinelos, todos de borracha. Da Algoche. Três opções aqui também, do tamanho 38 até o 43. E as cuecas. A inovação das cuecas nessa coleção. A gente trabalha com a Colt, com a Mesh. Olha aqui elas. Olha que maravilha, olha. Todas com laica. Tecido todos diferenciados. Essas cuecas são novidade para essa coleção de verão. Apresentar para vocês aqui alguns modelos de gravata. A maior parte das gravatas nossas são todas slim, tá? Temos desde as gravatas com os poarras, com os detalhes, diferenciados, nas lisas. A variante de couro é grande. Apresentando para vocês aqui uma meia dúzia aqui de gravata. E além dos cintos, que essa coleção também está maravilhosa. Os cintos todos de couro lixado, largos. E os cintos de lona, que dá o sucesso no verão. É um cinto de couro e lona marítima. Que é um, para quem usa, um conforto fantástico isso daqui, tá? Finalizando então, queria agradecer a atenção de vocês. Nós tentamos passar para vocês um pouco da coleção verão 2018-19 da Chapri. Porque, por sinal, vocês viram maravilhosa. Tecido diferenciado, tanto na camisaria, quanto nas polos, nas malhas, nas calças. Nos acessórios, a coleção está maravilhosa. Aguardamos a visita de vocês. Vem aqui nos presidiar. A Chapri está aqui na rua Floriano Peixoto. 163. Telefone 3324-1448. Temos o Facebook também. Acompanha lá. Toda semana a gente coloca as novidades. E aguardamos a visita de vocês. Um abraço a todos. E aguardamos a visita de vocês. E aguardamos a visita de vocês. E aguardamos a visita de vocês.